O meu nome é Pericles Gasparini, eu sou o chefe do escritório das Nações Unidas para Operações de Paz em Berberate, na República Central Africana. Já são 28 anos que eu trabalho nas Nações Unidas e ainda hoje eu me levanto de manhã cedinho e eu me pergunto o que eu posso fazer para ajudar a humanidade. O coração enche de alegria e a minha inspiração aumenta quando eu vejo que toda decisão que eu tomo pode salvar a vida de crianças, de adultos e de idosos. Eu acho que você também pode ver o seu sonho realizado. As Nações Unidas têm outras áreas como ciência e tecnologia, saúde. Não percam essa oportunidade de fazer o seu sonho também ser realizado. Legenda Adriana Zanotto